E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui com o meu Kiju borbulhante, né? Olha só, eu não balancei ele e ele começou a borbulhar, então realmente não precisa. Aí ó, e até que começou bem rápido. Bom, eu tenho que organizar depois esses Kiju pra vender, né? Tenho que levar eles lá pra fora. Mas antes de tudo aí, eu quero fazer o unboxing aqui das nossas caixas que a gente comprou, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar pela grandona aqui primeira. Vamos abrir aí e ver o que que veio. Ô rapaz, e não é que é os alto-falante? Olha aí que belezura. Ó, os alto-falante e o amplificador. Opa, e olha só, FB áudio ainda, hein? Nem lembrava que eu tinha comprado uns alto-falantes tão bons. Esse aqui dá um subzão nervoso. Aí ó, 2 FB áudio. Quantos watts será que eles têm? Bom, aqui a gente tem uma fonte de 700 watts, né? Então deve ser uns 350 watts cada um, será? Que show. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Vamos ver essa outra caixinha. Vamos abrindo as coisas aqui em cima do Satsuma. Bom, aqui a gente tem o CD player, né? Deixa eu arrumar ele aqui. Estamos aí com o kitzão montado pro som, né? Que maravilha. E o que será que tem nessa outra caixa aqui, então? Pior que agora eu não faço ideia, porque eu acho que todo kit de áudio é esse aqui. Vamos abrir e ver. Ah, olha só. Temos aqui as luzes, né? Vamos botar aqui já pra ver como é que fica. Acho que é desse lado aqui. Ah, aqui ó. Tá certo. Essa aqui é desse lado. Vamos encaixar aí, ó. Luz esquerda. E aqui é a direita. Deixa eu ver se mostra aqui qual é o número. É, eu tenho que pegar ali a maletinha. Já vamos apertar tudo aí pra ver como é que fica. É, eu vou ter que encontrar o parafuso aqui, porque eu não sei o tamanho dele. Ah, tamanho 6. Falou ali, ó. Então é esse aqui. Aí, ó. Aperta. Peraí, mas será que é aquele parafuso mesmo? É ele mesmo. Aí, ó. Beleza. Deixa eu dar uma olhada agora se tem que apertar aquele radar buster também. Com a chave na mão que aparece o número. Deixa eu ver. Cadê o radar aqui? Vixe, até perdi o bicho de vista aqui. Aqui, ó. Ah, tem um parafuso aqui, ó. E é uma chave de fenda, é isso? Parece que é uma chave de fenda. Vamos pegar a fenda aqui, então. Antigamente era muito comum usar a chave de fenda, né? Acho que não tinha descoberta Philips ainda. Bom, vamos apertar. Realmente é fenda. Aí, radar apertado. Por enquanto a gente vai andar com ele fixo, né? Porque não está legalizado ainda nosso Satsuma. Bom, e agora a gente tem que começar a instalar as partes de áudio, né? Bom, já vamos começar aqui rebatendo o banco. Vamos tirar aqui esse tampão. E a gente tem que pegar o outro tampão lá que tem os furos. Agora o doidão lá do carro amarelo vai ver o que é bom para tosse. Fica se achando com aquele sonzinho dele. Vou chegar arrepiando agora. Bom, vamos botar esse aqui, ó. É um MDF. Peraí, está meio difícil de encaixar ali. Tem que achar a posição certa, né? Opa, aí ó. Consegui botar. Beleza. Vamos pegar aqui os alto-falante. Esse aqui é o esquerdo. Vamos botar aqui. Ué, tá bom. Esquerdo é aquele ali, então. Beleza. Para mim era o direito, né? Mas tanto faz. Agora vamos botar aqui o direito. Beleza. Ah, olha só. Dá para tirar o alto-falante ainda. Eu achei que não dava para tirar mais depois que botava. Só queria fazer o teste. Vamos botar de volta aqui. Beleza. Agora vamos botar o amplificador lá atrás também. 700 watts. Para dar aquele gravão nervoso. E agora onde é que eu encaixo ele aqui? Deixa eu tirar esse triângulo para cá. Será que ele vai no banco? Opa. Ah, não. Ele vai aqui, ó. Atrás do banco. E agora a gente tem aqui o CD player, né? Que tem que ligar ele também. Bom, deixa eu botar o banco no lugar aqui. Eu vou precisar tirar a bateria, né? Porque eu vou ter que fazer a ligação dos fios também. E se fizer com a bateria no carro, dá ruim. Então vamos abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Chave número 8, 7, 8. Desliga aí primeiro o negativo. Depois o positivo. Saca a bateria fora. E deixa fora do carro. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Esse som, ele é parafusado? Eu acho que ele é, né? É pior que eu não estou vendo parafuso nenhum aqui. Eu acho que ele é só encaixado mesmo. Aqui, ó. Até apareceu. Aí, ó. Tirei ele. Cadê ele? Sumiu! Eita, onde é que foi parar agora? Ih, sumiu. Será que ele caiu embaixo do carro? Ah, tá aqui, ó. Caiu aqui nos pedal. Vamos deixar aqui em cima do carro. Vamos botar aí nosso CD player, né? Aí, tá instalado. Ele é só encaixado mesmo. Bom, agora eu vou ter que pegar meu rolo de fio ali para poder interligar tudo. A fiação. Bom, vamos ligar aqui, ó. O rádio. A gente liga aqui, ó. Beleza. Agora eu vou ter que passar um fio deste alto-falante para o amplificador. Aí, ó. Liga ali. Na verdade, ele puxou lá da frente, né? Ele puxou o fio de lá. Potência do amplificador. Liga aqui no direito. Potência. Liga aqui no esquerdo. Ligou? Cadê o fio? Não tô vendo o fio. Eu acho que ele passa por baixo ali, né? É, mas ele ligou porque não tá aparecendo mais, ó. Aqui ligou também. Beleza. Saída de áudio esquerda. Ah, não. Agora que ele ligou, ó. Beleza. Os dois fiozinhos aí. Tranquilo. Ué, potência do amplificador. Tem mais coisa pra ligar? Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Vamos ver. Será que tem alto-falante aqui na frente pra ligar também? Eu sei que essa saídinha aqui é de alto-falante, né? Não, mas acho que não é isso, não. Acho que é ligado aqui no rádio. É, até agora nada. Eu acho que, de repente, é ligado aqui no positivo da bateria, né? Ou será que é nesta parte aqui? Apareceu um negócio aqui. No começo é meio difícil de achar, né? Eu acho que é aqui dentro do painel mesmo. Opa. Aí, ó. Passou os fios ali, ó. Dá pra ver ali embaixo o fio preto. Bom, será que tem mais alguma coisa pra ligar? É, aqui aparentemente não tem mais nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. O amplificador. Não tem mais nada pra ligar. Ficou a fio zarada, né? Aqui já ligou os alto-falante. Na verdade, o que eu tenho que ligar agora é as minhas luzes aqui, ó. Marcador da direita. Acho que é ele que vem ligado aqui, ó. Será que eu tenho que ligar aqui no da esquerda? É, liguei no da esquerda. Conector de luzes dianteira. Pô, será que eu não tava ligado até agora aquele negócio ali? Marcador de luz esquerda. Eita, poxa. Tem um monte de coisa pra conectar aqui que não tava conectado. Então quer dizer que minhas luzes de rali não estavam ligadas mesmo. Faz sentido, né? Que apareceu coisas diferentes aqui. Marcador. Bom, vamos passar a fio zarada em tudo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra conectar aqui. Negativo. Positivo. Nada. É, só que ali... Deixa eu ver se conectou tudo. Não, tem um espacinho aqui ainda que não tá conectado, ó. Tá faltando alguma coisa. Ih, rapaz. Será que eu conecto lá no painel também? Opa. Apareceu alguma coisa aqui. Ah, gancho do para-choque. Tá. Não era o que eu achava que era. Bom, acho que conectou tudo, né? Tô começando a achar que era isso mesmo. Peraí, deixa eu só fazer o teste final aqui no painel pra ter certeza. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Não, aqui tá tudo conectado. Painel, tem alguma coisa aqui pra conectar? Acho que não. Será que o radar buster aqui tem que ligar algum fio? Acho que não também, né? É, não tá aparecendo nada. Bom, acho que era isso então. Podemos colocar a bateria aí. Aí, conecta a bateria. Tô com a chave certa aqui? Tô. Vamos colocar aí primeiro o positivo, né? Depois o negativo. Pronto. Tudo ligado aí. Deixa eu fazer um teste antes. Vamos ver se o CD apareceu. É, nada de CD ainda. Que estranho. Será que ele mudou de lugar? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Bom, talvez eu precise dar um save no jogo pra ele aparecer, né? Vai saber. Bom, depois eu verifico isso. Vamos ver se ligou aqui. Tudo certinho. Deixa eu ligar o carro. Puxar aqui o afogador. A bateria dá uma carregada, né? 12 volts ali. Bom, vamos testar primeiro o farol. Ó, liguei o farol normal aqui. Vamos abrir a garagem aqui. Deixa eu fechar o capô. Fica melhor pra ver de dentro do carro, ó. Ó, o farol normal. Vamos ligar as luzes altas. Ué, já tava nas luzes altas? Ah, não. Pera aí. Ué, entendi mais nada. Deixa eu ver se a luz de posição ligou. Ah, ligou aqui as luzinhas, ó. Show de bolas. Amarelinha. Tá, agora vamos botar aqui. Farol aceso. Beleza. E onde é que é a luz alta agora? Aqui é limpador. É, eu acho que tem que ser só no botão, né? Ih, liguei o limpador. Sem querer aqui. Ó, aqui é a luz alta, ó. Ó, eu tô ouvindo barulho. Então deve ter o botão em algum lugar aí pra luz alta. Não é possível. Bom, vamos sair. Vamos dar uma olhada aqui. Hum, e agora? Será que isso aqui tá funcionando? Tá bem forte a luz, né? Tipo, tá cegando. Eu teria que fazer o teste uma hora tirando os farol pra ver, né? Só assim eu teria certeza absoluta se tá funcionando. Bom, mas é isso. Bom, esse rádio velho aqui eu vou guardar ele ali na... Na minha prateleira, né? Deixa eu até virar ele aqui de frente. Peraí, ele tá de ponta cabeça? É, ele tá de ponta cabeça. Pronto, agora sim, ó. Aí tá certo. Não, peraí. Agora que tá de ponta cabeça? Não, agora tá certo. Vamos deixar ele aqui, ó. Tenho que guardar aqui meus fiozinhos também. Deus me livre de perder isso aqui. Vou deixar aqui. Bom, e agora aí é a hora de a gente testar o nosso som novo, né? Vamos ligar ele. Ó, tá na rádio? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos botar canal de rádio. É, ele tem duas rádio. E vamos trocar aqui pra CD. Ó, sem CD. Vamos ver se agora aparece o CD aqui. Ixi, não aparece foi nada, véi. Tá bugado isso aqui. Não é possível. Cadê meu CDzinho? Ih, já sei qual é o problema. Eu não dei load nas músicas. Foi boca abertíssima aí, ó. Descobri o problema. Peraí que eu vou dar um save aqui. Até bom que a gente já testa aqui o martelinho de ouro. Aí vai aparecer o CD. Deixa eu fechar tudo aqui. Peraí, como é que eu vou fechar o carro ligado? Calma aí. Vamos desligar o carro. Empurra aqui o afogador. Ah, e uma coisa que eu ia falar na estrada e eu tinha esquecido. Deixa eu ligar aqui rapidão. Olha aqui o combustível do Satsuma. Tá praticamente meio tanque ainda. A gente foi na cidade e voltou. Com um carro extremamente econômico. Claro, com o pezinho de bailarina, né? Pisando um pouco. Mas mesmo assim, a gasolina rendeu um monte, né? Bom, vamos dar uma salvada aqui então. Vou dar load aqui na música. E eu já volto, pessoal. Bom, já tô de volta aqui. Fiz o load das músicas, né? Ó, ainda temos sol. Que beleza. E vamos ver... Ué. Ué. Agora era pra ter aparecido o CD. Apareceu até lá que carregou as músicas. Oxe, será que aparece em outro lugar? Talvez apareça aqui na garagem, né? É... Algo de errado não está certo. Cadê meu CD? Será que eu botei algum mod aí que modifica o CD e ele aparece em outro lugar? Não faz sentido nenhum. É, agora eu não entendi. Foi nada. Bom, vamos aproveitar aqui que tem um pouco de sol. Vamos tentar dar uma marretada aqui no carro, né? Bom, eu não sei como é que faz aqui. Deixa eu ver. Eita, poxa. Eu amassei. Foi mais. Caramba. Peraí, como é que faz aqui? Eita, não tô sabendo usar esse negócio não. Nossa, eu tô amassando mais o carro ainda. É, eu achava que era assim que arrumava. É, eu tô começando a achar que esse mod aqui não tá funcionando e só serviu pra me amassar mais meu carro, né? É, realmente parece aí que não tá funcionando. Era pra ser o botão esquerdo que conserta, né? O direito dá pancada e o esquerdo conserta. E não é o que eu tô vendo aqui. É, esse mod aí tá quebrado. Não deu certo. Bom, eu vou ver o que eu faço aí pra arrumar. Isso aqui tá... Tá feio, né? Bom, eu tenho que resolver o problema do CD também, que tá sumido. Deixa eu tentar só mais uma coisa aqui. Ligar a chave. Ligar aqui. Vou botar aqui em CD. Vamos ver se fazendo assim, em força, apareceu alguma coisa. É, não apareceu nada. Bom, beleza. Tá bugado, então. Duas horas depois. E bom, pessoal. Depois aí de umas duas horas aqui tentando resolver os bugs, estou de volta. E bom, vou atualizar vocês aí. Eu desativei alguns mods que eu tinha aqui, né? Vou até mostrar pra vocês aqui que fica mais fácil, ó. No caso, eu desativei esse Atlons aqui, que dá uma melhorada na física do jogo, né? Não sei se ele que tava impedindo aí o conserto do carro, não. Mas acabei desativando e deu certo. Desativei também aí o mod do farol de rali, né? Até porque eu tava pesquisando e eu descobri que ele tá com um bug... É bug mesmo, aquele negócio de ficar aceso. Parece que ele tá ligado visualmente, mas ele não emite luz. Então ele tá bugadão, então eu desativei ele também. Desativei aqui um modzinho também que botava um rádio no carro do primo, né? Quando fosse pegar uma carona com ele. E eu desativei esse enchanted aqui também, que é do rádio do primo, né? Bom, foi só esses aí que eu desativei mesmo. Esse aqui são todos os modos que eu tô usando, ó. Vou passando aqui devagarzinho pra vocês verem. Aqui é os da motinho, né? Ah, inclusive eu acabei de baixar mais um aqui, ó. Esse aqui que muda o HUD. Inclusive, deixa eu ver como é que funciona aqui, ó. Ah, 216, 216 é o amarelo que tá agora. E se eu quiser jogar um verdão aqui? Olha só, a gente muda aqui a escrita, né? Dos nossos status. Dá pra botar um azul. Ó, dá pra botar preto. Então deve dar pra botar o branco também, né? Olha aí que da hora. E será que não tem um amarelo melhor aqui, não? Ó, esse amarelo aqui é interessante, hein? Tem laranja, vermelho. Pô, achei o verde e o azul da hora também. Acho que eu vou deixar o verde um pouco aí pra dar uma mudada, né? Interessante esse HUD color aqui. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos outros mods. Aqui é o que muda a cor do... Na verdade, ele dá um glow, né? Um brilho no painel da vanzinha. Aqui é os da moto. Inclusive, eu vi que o mod aqui da tampa de combustível... Ah, e tem que botar parafuso. Pelo menos é o que dizia lá na Wiki. Eu vi que tem como trocar aqui pro modelo antigo, né? Tem o novo e o antigo. Depois a gente dá uma olhada nisso. Aqui é o que melhora a colisão do corte de lenha, né? Tradução. Ah, tem esses aqui também de... Engine fixer, né? Que é pra arrumar o motor do carro. Mas eu não uso ele. Na verdade, ele serve como um OBD também, né? Só pra gente ver como é que tá o desgaste do motor. Mas eu não uso ele. É só em questões de bug mesmo que eu tava usando. Senão tira toda a dinâmica do jogo, né? A simulação. E bom, tem esses outros mods aí também, ó. Aqui o da sacola que dá pra pegar os itens, né? Escolher. Aqui é o que mostra o número aqui da estatística. Esse aqui eu baixei ele de novo. Que é o que faz a bomba ficar presa no carro enquanto abastece, né? Sei lá, vai que tava uma versão bugada. E bom, esses aí são todos os mods que eu tenho por enquanto. Ainda tem vários outros que eu posso pegar, né? Inclusive eu ativei o FPS pra dar uma olhada. E depois que eu desativei aqueles mods, olha só. Tá quase pegando 60 FPS. Então deu uma melhorada aí, ó. Deixa eu ver. Dentro do Satzuma normalmente cai um pouco, né? Ó, de 53 foi pra 47... 48... É, não caiu tanto até. Mas deu uma boa melhorada aí no FPS. Agora deixa eu desativar aqui porque isso aqui me entristece. Inclusive acho que eu vou até aumentar um pouco aqui do FOV, né? Vou botar uns 75 aqui, ó. Que é o mais realista, né? Mais perto da vida real. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês aqui antes que anoiteça de vez. Vamos ligar a luz aqui. Vou pegar o martelo. E eu descobri que a versão que eu tava usando do mod tava desatualizado também. Não tava funcionando mais. Mas agora eu baixei aqui a versão Redux. Que é o remake, né? Funcionando. Agora se eu apertar aqui com o botão esquerdo, ó. Agora sim tá consertando o carro. Olha que beleza. Vamos tirar aí, ó. Todos amassados. Fazer o martelinho de ouro. Aí. Aqui já tá 100%. Vamos ver. Acho que aqui não tem mais amassado. É, aqui tem amassado, né? Vamos dar uma arrumada nele aqui. Bom, acho que é isso, né? Aqui já desamassou tudo. Aqui tá amassado? Não é assim mesmo. Bom, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não tem mais nada amassado. Então é isso aí. Fizemos aí o martelinho de ouro, né? Deixa eu largar aqui a marreta. E as motocas... Ah, você meio ia dizer que as duas caiu, mas não. Aquela ali ficou, né? É só essa aqui que caiu agora. Essas motos gostam de ficar tombadas no chão. Vamos deixar ela em pé aqui, ó. Aí, beleza. E bom, agora tá funcionando também aí o nosso rádio, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, agora aparece o CDzinho. Eu descobri que era, na verdade, um dos dois problemas. Primeiro, as minhas músicas estavam no formato MP3 e tem que estar no formato OGG. Aí eu até instalei um modzinho lá que... Era pra ser, tipo, ajudar a botar mais CDs e um monte de coisa lá. Era pra resolver o problema. Enfim, não resolveu. Aí eu descobri também que eu escrevi o nome track 1, track 2, track 3, que nem tem que botar nas músicas, só que eu deixei espaço. E não pode deixar espaço. Eu tinha me esquecido disso. Então, agora eu consegui arrumar, né? Então, deixa eu pegar aqui meu CDzão. Eu fiz até uma capa pra ele, ó. Deixa eu acender a luz aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um mosquito spray também. O mosquitinho aqui tá chato. Bom, essa foi a capa que eu fiz, né? Olha aí, ó. Disque... Eu arremessei o negócio longe. Calma aí. Bom, aí, ó. Disque music. Aqui tem grave. CDzão bolado aí, né? Ah, e tem mais aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O negócio é todo customizado. Olha só. Eu abro aqui, ó. 18 músicas, né? Que é o que eu botei nele. Escrevi ali. Grave do brabo. Olha aí que top. Agora, só deixa eu pegar... E ligar aqui o carro. Até pra ir dando uma carregada na bateria, né? Puxar o afogador aqui. Inclusive, depois eu vou ver se eu baixo de novo aí o... O modzinho daquelas outras luzes de rali. Pra ver se agora com esse MSC loader aí funciona, né? Pô, eu tinha arrumado essas rodas aqui e já bagunçaram de novo, né? É impressionante. Bom, eu vou ligar o rádio aqui, ó. Botar em rádio. Aparece ali sem CD, né? Agora eu vou pegar meu CDzão aqui. Aí, ó. E vamos botar ali pra dentro do CD player. É, como é que faz aqui? Ah, só largar, ó. Ó, essa música é no copyright aí. Já tá funcionando. Vou aumentar o som aqui, né? Vai até o 20, será? Não, até o 10. Ó. Eita! Puxa, ó o gravizão. Quem é o doido do carro amarelo? Perto disso aqui. Chega a estar distorcendo tudo. Vamos botar uma outra música aqui pra ver, ó. Próxima faixa. Deixa tocando aí que eu vou pegar um cafezinho aqui rapidão. Meu estresse tá dando uma subida, né? Tomar um cafezinho gelado mesmo, tá bem calor. É, eu tô achando que o café acabou agora, né? Ah, não tem mais aqui, ó. Então vamos tomar mais um pouquinho de café. Tomar um pouquinho aqui. Aí, agora tá bom. Ó. Ó, ó, ó. Tá, poxa. Pega o grave. Deixa eu tocando as musiquinhas aí. Enquanto isso eu vou pegando aqui o... A nossa tampa de combustível, né? Vamos botar aqui no carro. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Que o grave tá no talo, né? Bom, eu tenho que pegar minha maletinha. Porque, pelo que eu vi lá na Wiki, tinha... Parafuso, né? Naquela tampa ali. Ela é parafusável. Vamos botar aqui. Só que eu não sei qual é o tamanho, né? Então vamos testando um por um aí. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Ah, ali, ó. Esse parafusinho. Deve ser pequenininho, né? Ah, aqui, ó. É a segunda chave, né? A gente aperta aqui. Aí, beleza. É a chave número 6. Agora vamos pegar o spray que não tá aqui. Tá lá na cozinha. Vamos dar uma pintada ali para ficar da cor do carro, né? Essa cor aqui, ó. Pera aí. Essa cor aqui? Não, essa aqui é outra cor, né? Essa aqui é azul claro. Ih, tô achando que acabou aquela cor lá. É, eu tô achando que aquele spray acabou. Vou ter que comprar mais dele, então. Deixa eu ver. Eu botei aqui para queimar? É, pior que não. É, não tá aqui. Então realmente acabou. Beleza. Ó. Ó, ó, ó. Baladinha, baladinha. Eita, poxa. Ó a baladinha. Vamos queimar o faro. Tá, poxa. Agora o negócio ficou doido. Bom, deixa eu ver. Aqui não tem nenhuma outra peça que seja fácil de colocar agora, né? Então deixa assim. Ah. Deixa eu dar uma baixada aqui no som. E eu vou mostrar para vocês o que eu falei, ó. Se eu apertar aqui contra o F, ó. Aparece aqui as informações ali do... Tá, poxa. Dá uma caída no FPS quando eu faço isso. Mas mostra algumas informações ali do carro, né? Como se fosse um OBD mesmo, que espeta aqui. Só que eu acho que nesse tempo não existe o OBD, né? Ignorando essa parte, dá para ver algumas informações. Mas raramente eu uso isso aqui. Só quando eu dou algum bug, eu quero ter certeza de alguma coisa. Senão acaba estragando um pouco da graça do jogo, né? Deu. Agora eu ponho o som para tocar aí. Enquanto isso eu vou botar umas coisas fora aqui da lixeira, né? Deixa eu fechar essa porta aqui. Essas coisas aqui que não queimaram. É tudo lixo. Bota aqui, ó. Vira lixo. Na verdade era mais fácil trazer isso daqui para ali, né? Vamos fechar aqui para não virar. Pega aqui, ó. Vamos levando. Larga aqui do ladinho. Abre aqui. E agora é só pegar essas coisas... Eita! Calma aí que o negócio deu uma tombada aqui. Opa! Eita! Isso aqui vai acabar virando. Ah, véi! Nossa! É meio difícil manobrar esse negócio, né? Agora não consigo nem tirar ele dali. Aí, consegui fechar. Pega aqui, ó. Não pode aparecer a mãozinha. Tem que aparecer o nome do negócio. Eita! Eu virei até o latão ali. Nossa! Que bagunça que eu fiz aqui. Tá, eu vou pegar a pá aqui. Pegar essa pá e vamos juntar a bagunça aqui. É... Opa! Pera aí. Apertei o botão errado. Tá dando tudo errado aqui. Calma aí. Aí, ó. Agora eu peguei a manha aqui de usar a pá com lixo, né? É só mirar bem pra baixo aqui, ó. Dá certinho. Aí, ó. Beleza. Larga a pá aqui no canto. E agora vamos terminar de botar os lixos ali, né? Bom, aqui já era, né? Caiu tudo no chão. Até é bom que facilita um pouco o trabalho aí. Vamos botar essa bateria fora. Não é o local correto de largar uma bateria, né? Mas, enfim. Vamos largar esses mosquitos spray aqui também. Pronto. Botei tudo fora aí. É isso aí. Deixa eu botar esse latão um pouco mais longe aqui. Eu vou acender ele. É, ilumina bem pouco, né? Queria ver se ele ia iluminar mais. Bom, agora a gente pega aqui, ó. E leva isso aqui pra lá. Deixa a lixeira aqui, ó. Do lado da porta. Beleza. Posso fechar aqui já. Essa maleta aqui também não preciso mais. Já parafusei ali a tampa, né? Tem que ir lá depois comprar um spray só pra pintar. Bom, e era isso então, né? Como é que tá a bateria? 14 volts. Já deve ter esquentado o motor também. É, esquentou. Como é que tá o combustível? É, desceu bem pouquinho. Esse tempo todo ligado aí. Bom, vamos desligar aqui o rádio, né? Desligar o Satsuma. E é isso. Tá funcionando aí nosso som. Tá show de bola, né? A gravizão torando. Vamos apagar a luz aqui pra economizar. Fechar essa porta aqui. Tá na hora de tirar uma soneca, né? Só antes... Deixa eu ver se tem um pouco mais de café aqui. Ih, se bem que eu tô sem nada de fadiga, né? É, eu acho que agora acabou de vez aí o café. Beleza. Só mais um pouquinho. Queria terminar com esse café de uma vez antes que eu ficasse velho. Isso aí. Eu tenho que terminar de fazer o Kiu-Ju depois, só que ele tá borbulhando ainda. É, deixa eu dar uma olhada no meu status ali. Eu tô com sede. Bem pouquinha fome, estresse, sujeira. Então vamos tomar um banho primeiro. Tomar um banhão aqui. Bom, é isso aí. Terminei de fazer a bexiga. Já tomei meu banhinho. Ó, o mosquito voltou a incomodar, né? Ih, tá vazio esse aqui. Vamos pro próximo. Bom, só ficou o estresse aí. Isso aí eu vou deixar pra depois. Apagar a luz aqui. Pera aí. Antes de tudo, deixa eu... Fechar aqui, né? Vou guardar aqui minha capinha de CD. Vou desligar aqui também o telefone. Que eu não quero ninguém me ligando aí pra me acordar, né? Tipo uns bêbados. Agora sim, vamos apagar aqui. Ah, mas eu tô sem sono, né? Poxa vida. Esqueci disso. Bom, então acende de novo aqui. Pode ligar aqui de novo. Bom, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer. Na real, acho que eu vou olhar um pouquinho de TV aqui mesmo. Aí, ó. Ficar olhando TV aqui que aumenta o sono, né? Será que a gente vai conseguir ver ali o sono aumentando? Fadiga? É, até agora não aumentou nada, né? Ixi, tá muito demorado esse negócio aqui. Não tá nem aumentando, na verdade. Acho que tá meio cedo ainda pra... Aumentar o sono. Deixa eu dar uma olhada que hora é. Agora é meia-noite e pouco. Bom, acho que eu vou dar uma salvada então, né? Depois de tudo que a gente fez. Bom, já passou aí um tempo, né? Deixa eu dar uma olhada que hora é agora. É, duas horas da manhã. Passou umas duas horinhas. Bom, acho que eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou vir aqui no sofá. Vou dar uma sentada aqui, né? E vou meditar um pouco. Vou passar o tempo pra frente aqui. Deixa eu ver. Quatro horas da manhã? Duas horinhas? Seis horas da manhã. Vamos ver se ele ia passar o tempo certo. Porque eu fiquei com a impressão aí que num outro vídeo que eu usei isso aqui, ele passou demais o tempo. Ó, ali dizia que ia passar quatro horas e ia pra seis da manhã. Vamos ver pra que horário foi. Ahn, deixa eu ver. Aqui era pra ser seis, então aqui nove, dez horas da manhã. É, realmente, passou muito tempo. Tá meio desajustado esse negócio, hein? Tipo, já é dez horas da manhã. Mas enfim, já passou o tempo pra frente aí. Bom, sexta-feira, né? Eu acho que é um diazinho legal aí pra talvez a gente fazer um churrasquinho. Oi, essa moto já caiu. Deixa eu pegar a minha churrasqueira aqui. E tem carvão? Tem carvão. Vamos testar aí e ver se aquele bug da salsicha não sair do pacote e já foi resolvido. Quer dizer, foi resolvido, né? Não sei a nenhuma atualização, mas vamos ver se ainda tá dando. É, ficou amarelinho. Bom, vamos pegar aqui um carvãozão. Vamos largar um carvão aqui na churrasqueira. É, não precisa de muito, né? E vamos acender ela aí e deixar queimando até virar brasa. Deixar o carvão aqui no canto. Bom, enquanto a gente vai fazendo ali um churrasquinho, eu vou trocar esse volante aqui já do Satsuma, né? Eu vou botar o do Satsuma GT por enquanto. Até a gente talvez comprar outro aí. Bom, vamos abrir aqui a maleta. Eu não me lembro qual que é a chave do volante. Então vamos dar uma olhada aqui. Chave número 10. Esse mod aqui que aparece o número é muito bom, né? Ali ó, vamos tirar. Aí o volantezão sai fora. Agora vamos pegar o GT aqui. Aí, consegui encaixar. E agora é só prender de novo. Beleza, funcional. Bom, vamos guardar esse outro volantezão aqui. Inclusive, eu tava dando uma estudada aí nas texturas do jogo, né? E eu tava vendo aí como é que faz pra mudar as texturas do banco aqui tudo. Estilo que eu fiz aqui com os alto-falantes, né? Botei do FB Audio aí. Opa, já deu brasa aqui. Beleza, vamos lá pegar então a linguiça. Tacar ele no fogo. Tirar uma aqui, ó. Esse negócio tá aceso. Não, tava apagado. Vamos ver se vai dar certo agora. Oh, rapaziada. Não é que voltou a funcionar aí, minha churrasqueira? Aí sim, hein. Fiquei até feliz agora. Senão eu ia usar uma dica aí que o mano deu aí há um tempo atrás. De botar no fogão e depois ir levando pra lá, né? Dá muito mais trabalho, mas ia ser o único jeito. Será que essa bag aqui também parou de bugar? Aí eu acho que é querer demais, né? Põe um churrasquinho aí. Isso é uma musiquinha. Não é um churrasquinho, né? Vamos ligar a chave aqui. Botar uma musiquinha. Vamos passar pra frente aí as músicas. Vou botar uma aqui de novo, viu, ainda? Ó, essa musiquinha aí é da hora. Deixa tocando aí. Opa, não é que já tá pronto aqui, ó. Vamos comer tudo então. Ó o estresse baixando pra caramba, ó. Isso aqui sim tirou o estresse. Foi pra 10%. Deixa eu aumentar um pouco mais o som aqui. A bateria aí tá um pouco mais de 12 volts. Bom, acho que aqui já era, né? Que isso? Dei uma tropicada aqui e derrubei a churrasqueira. Aí, beleza. Jogamos fora o carvão velho. Vamos guardar a churrasqueirinha aqui, ó, do lado. Vamos jogar uns fogos também aí em comemoração. As coisas estão dando certo, né? Deixa eu pegar um aqui, ó. Vamos acender ele. Eu não sei se o negócio estoura na minha mão. Agora eu fiquei na dúvida. Opa, estourou, eu nem vi. Será que ele explode na minha mão? Ah, eu solto ele, ó. Eita, poxa, que da hora. Eu só não posso ficar segurando até ele explodir, né? A hora que ele começar a soltar... Ó, acendeu. Vamos tocar pra cima. Aí, ó. Agora vai dar pra ver. Caraca, que da hora. Beleza, vamos guardar o resto aí, né? Pro ano novo. Lembrando que eu só solto fogos aqui porque não tem nenhum vizinho por perto com animais, né? Eu também não tenho. Que é sacanagem com os bichinhos aí que tem orelha sensível. Bom, deixa eu guardar essas peças também. Não vai enferrujar mais ainda na rua. Vou deixar aqui no canto, ó. Bom, e deixa eu dar uma olhada aqui nas motocas como é que tá. Eu quero dar uma voltinha ainda com a nossa mobilete, né? Pô, e essa moto aqui eu tô ligado que tem como a gente tirar a carenagem dela, né? E dar uma limpeza nela. Aí, pronto. Tirei aqui a carenagem da frente dela aqui, né? Agora ficou mais exposto aí o motor. E dei uma limpezinha nela. Tirei um pouco da sujeira também. Ficou bem melhor assim. Olha só que da hora. Bom, deixa eu dar uma olhada como é que tá a bateria do Satsuma, né? Não posso deixar a bateria morrer também. É, já tá aí uns 11 volts. Vamos desligar aqui. Vou ligar um pouquinho o Satsuma. Aí, pegou. Vamos puxar aqui o afogador. Deixa ele dar uma enchida aí na bateria, né? Enquanto isso, vamos dar uma volta aqui na nossa mobilete. Bom, e agora pra tirar o pezinho ali, ó. Ixi, abre o outro pezinho. Eu quero tirar esse aqui, ó. Aí, beleza. Vamos dar um start agora. É, eu acho que o combustível aqui tá desligado, né? Peraí, deixa eu só botar no pezinho rapidão. Tá, deixa eu ver. O off é pra frente que nem tava. O on é pra baixo. E a reserva é pra cima. Tá, então pra baixo tá ligado. Beleza. Aí, ó. Subi nela. Sempre bugadinha, né? Calma aí. Aí, me ajeitei. Vamos tirar o pezinho. Agora dá pra ligar. Ó. Tanque cheio, né? Agora dá pra ver aí. Desligar o motor. Aqui, ó. Luzes. É, a luz não mudou nada. Ó, tem uma luzinha de freio agora. Olha que da hora. Aí sim. Vamos dar uma volta ali no lago, né? Vamos dar uma olhada se já tem peixe aí pra vender pra vovó. Fui aí falar com ela outro dia, né? Oi, ó. Os retrovisores são da hora. Eita. Ó os status aparecendo lá no céu. Caraca. Que brisa. É os mods, né? É o poder dos mods. Bom, deixa eu dar uma olhada. Cadê meu pegador de peixe? Ah, tá ali, ó. Vou botar no pezinho aqui a motoca. Deixa eu ver. Tem algum peixe aqui? É, ainda não, né? Deixa eu pegar isso aqui e botar mais pra cá, assim, ó. Deixar aqui, ó. Vamos ver se vai pegar alguma coisa. Esse balde, essa coxa, tem que levar de volta lá pra casa da ilha, né? Que o Trussman não precisava. Bom, vamos subir na motoca aqui. Tirar esse pezinho. Peraí, como é que faz pra mudar a câmera mesmo? A F9 aí, ó. Ó o motinho andando. Bom, vamos parar aqui, ó. Desligar nossa motinho. Vamos botar aí no pezinho. Show demais. Bom, o Satsuma também já deve ter carregado a bateria, né? Deixa eu ver. É, 14 volts. Beleza. Pode desligar aqui. Desligar o fogador também. Bom, e é isso aí, né? Tá tudo funcionando redondinho agora. Que maravilha. Ó, e parece que o Kyuju parou de borbulhar. Então, talvez aí no próximo vídeo eu já vou vender o Kyuju, né? Ah, só pra... Só pra me tirar o negócio de peru até eu terminar de falar. Beleza. Talvez pode ser ou não no próximo vídeo. Mas então esse episódio já vai ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma